Bom dia, eu sou o apóstolo Birdville, graça e paz, eu quero esclarecer para você algo importantíssimo no dia de hoje. Os espíritos que mais atacam a vida das pessoas hoje em dia são o espírito da depressão e o espírito da ansiedade. Esses espíritos quando aprimorados na vida de uma pessoa tem a tendência de levar a pessoa ao espírito da morte. Que gera uma morte precoce. É um processo sofrido, doloroso, onde cada pessoa atacada por esses espíritos pode sofrer de diversas maneiras. Depressão e ansiedade que levam ao suicídio através do uso de bebida, drogas, de uma vida descontrolada. E aí nós vemos pessoas sofrendo pelos ataques desses espíritos. Mas eu gostaria que você começasse a entender que há uma esperança, que há solução para esses espíritos. E a solução está na palavra de Deus. Porque quando a pessoa se submete ao espírito de Deus, ele se submete ou ela se submete a um espírito superior, que vai tirar da sua vida o espírito da ansiedade, e o espírito da depressão e o espírito da depressão e o espírito da morte. A palavra de Deus diz confia, acalma a tua alma. Confia e saiba que o Senhor é Deus. Confia, porque tudo vai passar. Confia e saiba. Confia que o Senhor é contigo. Confia e haja dentro da sua fé. Precisamos viver fundamentados no Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da fé, é o Espírito de Deus, é o Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo. Salmo 40 diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tenha certeza absoluta de que quando você confia no Senhor, o Senhor tirará você de qualquer situação de depressão ou de ansiedade. Depressão é o excesso de passado. A ansiedade é o excesso de futuro. Depressão é quando a pessoa fica com o seu pensamento totalmente voltado para as coisas do passado. A ansiedade é quando a pessoa tem os seus pensamentos, a sua mente totalmente voltada para o futuro que ainda não chegou. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que esperar com paciência no Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que confiar no Senhor. E a vitória está no tipo de pensamento que nós temos. Salmo 1º diz, medita na palavra dia e noite. Meditando na palavra dia e noite, nós iremos confiar nas benesses do Senhor, nos benefícios que o Senhor tem para nós. Benefícios são bênçãos e o Senhor já tem preparado para nós todas as bênçãos necessárias para a nossa vida. Só que nós precisamos confiar nele. Fazer a nossa parte é confiar no Senhor, independente das circunstâncias que nós estejamos vivendo. Porque situações e circunstâncias não devem determinar as nossas emoções. Então que você, neste dia, comece a entender que a sua confiança precisa estar no Senhor e não nas situações do passado ou do futuro. E não nas circunstâncias do passado ou do futuro. Porque aí, as suas emoções estarão sendo controladas por uma confiança incomensurável em Deus. Eu quero orar por você nesta manhã. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Muito obrigado porque esse vídeo, esse áudio chegou até essa pessoa. E eu te peço em nome de Jesus que haja um milagre, que haja uma mudança nos pensamentos. Que haja uma transformação na mente dessa pessoa. Que haja uma renovação na mente desta pessoa. Em nome de Jesus. Que essa renovação faça com que a pessoa não fique mais meditando no passado, nem meditando no futuro. Mas agradecendo por estar vivo e por ter uma confiança no Senhor inabalável. De tal forma que todos os seus planos sejam bem sucedidos em nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço. Amém. Que Deus abençoe você. Eu sou o apóstolo Birdville. Se inscreva no nosso canal para que nós possamos postar mais vídeos, mais áudios, que vão abençoar a vida das pessoas no mundo inteiro. Não esqueça de dar o seu like e de clicar no sininho. Graça e paz.